O Escritório Regional do SEBRAE, em parceria com o SimComércio de Matão, ofereceu para os empreendedores da cidade o Balcão do Microcrédito. O objetivo foi orientar e facilitar o acesso a empréstimos de pequeno valor para quem deseja abrir um negócio. O objetivo é realmente aproximar o empresário dessa instituição financeira e orientá-lo da importância de você adquirir crédito de forma consciente. Então, fazer um planejamento, analisar o caixa da sua empresa, analisar a real necessidade de adquirir o crédito, e somente após um bom planejamento, tomar a decisão, e aí sim procurar uma instituição financeira que tenha a melhor proposta para o seu negócio, para a sua necessidade. Os participantes tiveram várias informações sobre as condições de acesso às linhas de crédito do mercado, com o atendimento individual das instituições financeiras. Este foi mais um evento oferecido pelo SimComércio, que pensa sempre nos bons negócios de seus associados. O SimComércio sempre se preocupou muito na questão de como o empresário tem que se comportar, o que ele tem que fazer, de que forma, e o porquê que ele tem que emprestar dinheiro, ele tem que ir ao banco e se socorrer do banco. E veio acalhar com essa parceria com o SEBRAE, onde o SEBRAE traz uma noção para o empresário de que forma e que hora ele tem, ele pode adquirir um financiamento, e também mobilizando o porquê disso, por que ele tem que emprestar dinheiro, se é para o investimento, se é para a compra, se é para o capital de giro. Então, essa parceria vem esclarecer para o empresário, para o microempresário, a maneira que ele tem que agir para buscar recursos de terceiro. A analista de negócios do SEBRAE também deu algumas dicas importantes para se analisar antes de recorrer ao crédito. Adquirir crédito para quitar dívidas, e sem analisar se conseguirá pagar mais essa dívida, e acaba virando a famosa bola de neve. Então, assim, o crédito tem que ser adquirido para fazer investimentos de uma forma que ele traga um retorno a esse investimento, que vai aumentar o número, de repente, de aumentar a produção, aumentar o número de clientes, aumentar a sua lucratividade, ou então para um capital de giro, mas realmente analisando que você vai conseguir pagar esse financiamento e vai conseguir gerar bons negócios com esse capital de giro. Então, assim, o crédito tem que ser adquirido. Então, assim, o crédito tem que ser adquirido. Então, assim, o crédito tem que ser adquirido.